Tudo bem Ainda que eu não sinto o sol brilhando sobre mim Ainda que o silêncio negue-me mais um sinal Vou insistir pra mim mesmo e dizer Vez após vez que tudo bem Ainda que o viver não seja mais o mesmo Ainda existem razões pra dizer que tudo bem Importa aquilo que vem lá no final Tudo bem Tudo bem Fiel é aquele que vem, ó Ele vive E nada aqui nesse mundo muda isso Jesus, em Ti tenho tudo o que preciso Tudo bem Ainda que nada aconteça do meu jeito Ainda existem razões pra dizer que tudo bem Importa aquele que vem lá no final Tudo bem Eu sei que o meu Redentor, ó Ele vive E nada aqui nesse mundo muda isso Jesus, em Ti tenho tudo o que preciso Eu digo 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 Tudo bem Ainda que eu não sinto o sol Brilhando sobre mim Ainda que o silêncio negue-me Mais um sinal Vou insistir pra mim mesmo E dizer Tudo bem Ainda que eu não sinto o sol